Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Seguinte pai, ó, vamos começar do zero, 2021 Eu quero que você separa todos os alimentos por ordem Tipo, arroz, feijão, blá 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 Pra gente montar a cesta pra gente fazer doação É, porque a gente faz muita troca, né Tá trocando muito alimento lá na sua aí, pai, tá vindo? Tá, muito, chegando muito lá Então, meter macho nisso aí Macho? Vamos comprar papel, galera Papel não, plástico, né, pra gente colocar as cestas básicas, né Tamo fazendo E já já vamos entregar novamente aí Atenção O cara aí choque, pai Ó, só vou fazer a mão Vem? Vem? Mais um Agora tá com o negócio Mais um Não Isso é longo, velho Ah, mas vou cortar o outro, pai O cara tá todo em choque, ela Caraca, né Caraca, né É que eu tenho ideia Caraca, né Não, pega aí, cara Vai, mora Vai, mora Vai, mora Vai, mora Avisita tá morrendo, mano Até o novo, vai, mano Não vai esperar, vai tirar pra fazer E aí, Divo Volta aí, mano O que aconteceu? Ah, ficou na minha mão Olha lá, olha lá, olha lá Aqui, olha, linha Olha lá, olha o Coisa pegando minha linha, comendo minha linha O Nicholas Ele que vai comer minha linha Mas acho que pegou na parte pura Olha lá, eles vão comer minha linha Olha lá, olha lá Já estão pegando minha linha Acho que aquele pica vai lá pra Guarulhos Pegou na parte pura Chega o maluco, ele tá doido Tá doidão, pegou o freio ali Olha, tô gritando Ele ficou, meteu o louco, velho Tá doidão Olha lá Olha lá Olha lá Solta, solta, Fabiana Estourou 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 aqui, ó Estourou ali Olha isso, galera O vídeozão doidão O Diego do Real tá aí Deixamos bater o pré-treino E aí, mano Carne tá cara, hein, Manu Mas seguinte, Manu Vou levar vocês numa loja ali Onde minha mãe me trazia pra comprar tênis E eu nunca tive oportunidade de escolher um tênis que eu queria, sabe Sempre pegava o tênis mais barato E hoje a gente vai pegar um tênis pra dar de presente pro JC Pra nós jogar bola Na mesma loja que nós não tínhamos condição, tá ligado Mas vai dar um tênis pra ele Top Marcha? Marcha Olha isso, galera Na minha escola Era uma escola bem frescurenta Exigia tênis branco Azul ou preto Era uma escola meio restrita E a gente vinha comprar tênis aqui na indigação E na época que eu queria comprar um tênis plasma 911 E a gente não tinha condição, né A gente vinha aqui E sempre pegava chuteirinha Que já era pra jogar bola Cadê a loja? Ah, a loja tá lá do outro lado A loja do Tigrão ali, mano E... Hoje, gente, graças a Deus Tem condição de dar um tênisinho Será que o JC vai ficar feliz, pai? Tênisão pra jogar bola? Marcha? Marcha Qual que nós escolhe pro JC? É a ombro vermelho A ombro? É, ombro vermelho ali Pega aquela outra noz ali Pra nós ver o tamanho Número 40 Número 40 E aí? Vamos dar um presente pra Paraguai também? Não pode dar presente pros outros? Pode Vamos dar um veneno pra ela Mano, ela calça 40, velho Eu comprei um desse pra mim Eu comprei um desse pra ela É, combina, né? Eu comprei um desse pra mim Marcha? 40, pê Bora? Tá certo E o JC, pai? Deu logo um pavoro nele? Qual foi? Vocês ficaram zoando ele na música? Nós ficou zoando ele E nós não deixávamos ele produzir Peraí Mas aí o JC é muito estourado Perdeu a linha Na realidade, galera Manja aqueles cachorros Que só apanha na rua A gente tá trabalhando ele, sabe? Pra tipo Ele ouvir mais o Toguro E ter mais mentalidade forte Porque na brincadeira Ele já queria o quê? Porque o olhar que ele te olhou? E o olhar que ele te olhou? Ah, você é doido Nem piscava ele Cara do quê? Olhar de malvado É o olhar de cachorro que apanha sempre Sabe, essas Olhar de quem sempre toma na porrada Então nós estamos O olhar que nem piscava assim, ó Congelado? É, congelado É Por que você ajuda todo mundo? Por que o quê? Você ajuda todo mundo Porque Essa mesma pergunta Que eu fazia pra minha mãe E ela Sempre ajudava E eu aprendi com ela Acho que um dia Você vai ajudar também Porque você tá aprendendo comigo, entendeu? Quando você chegar lá MC estourado Vamos lá comprar carne pro churrasco Que tá caro o carninho, hein, pai? E essa é a loja Onde nós não tínhamos condição de comprar É muito engraçado Que eu já tô sendo É, é engraçado, é? Você vai ver a hora, querido É, se eu parar de gravar Ninguém vai fazer eu gravar de novo, não, mano Nem o Neymar, o que que foi? Nem o Neymar, nem o Papa Pode vir quem quiser E ele veio Pode vir quem quiser, mano É, o bicho que apanha, velho Foi mal aí, Didi Mas eu tô saindo fora, mano Chama, chama o Nara primeiro Tá bom O presente é pra Nara Feche o olho Abre a boca Não Fecha o olho Tem que fechar o olho Abre a boca Não Não confia mais em mim? Chinelo Eu vi você sem chinelo Como é que você sabe que é chinelo? Porque dá pra sentir Obrigada, tá gostando Será que é o seu tamanho? Nossa, que lindo Será que é o seu tamanho Ou tá muito grande? Que número você calça? Ai, não vou mostrar meu pé 38 Vê aí, se fica legal É, mano Por isso que eu comprei um grande Mas não grava meu pé Tá bom Vê se serve Eu comprei igualzinho pra mim Sério? Ai, sim Serviu? Agora, chama lá o JC também É quem? O JC, tá aí, o Missy? Aí eu vou ficar de... Põe, eu quero ir lá Cadê o tênis do JC, tá aí? Aqui Pega aí Tem? Não, hein Tem Qual câmera você tem lá? Abre aí, pai Põe lá Pegando aí Jogar com tênis de Mizuno não dá, pai Aí reclama que erra o gol Ou é o tênis? Reclama que... Cara Mas o jogador, fô Esse aqui Eu vou fazer uns 10 gols Caralho É da hora Faz aí Faz, rapaz, rapaz Vai até o meião, pai Vai até o meião Se você errar o gol agora Não é chuteira, né, pai? Aí é culpa do pé É 39, né? É, mas eu acho que ficou grande Mas tá bom Ficou grande, pai? Não, dá que meter a meia aí Mete uma meia por baixo Deixa eu ver, pai Pega Tá sem meia também Mas tá suado Tá grande, nós troca, pai O que você acha? A gente pede com a meia, mano Que hora que vai ser futebol? Nove horas, daqui a pouco Já no Japão não, pai Macho? Obrigado Quero ver gol agora, né, pai? Macho? Macho E o shape do Kevin? O que você acha? O Kevin evoluiu muito Eu conheci ele já de mil anos Nunca conseguiu pegar o shape Agora Pai, vou falar pra você Depois que você começou A frequentar a mansão Baromba Eu conheci o verdadeiro Kevin, pai Sempre te trombava loucão, velho Mundo da lua em marcha Agora tá difícil Me trombar loucão, né? É difícil E eu vou falar pra você Tem dia que o Toguro Fica me chamando aí, ó E aí o rolê hoje E eu falo o que? Não tem rolê, mano Caraca, velho Cabeceiro mesmo Casou, tá bonzinho Casou nada É o shape Também, né? Ficou Tá encaixando E ficou ganhando esse tatu, hein, pai? Galera, vou fazer um tatu na cabeça também Tava esperando um louco pra fazer Tinha que ser o Chaves, né? Tinha que ser o louco aí, né? Não esquece E a foto bombou, né? Na rede social Você gosta de baralho, pai? Qual é? Não gosto muito de baralho, não Não fiz baralho aí na cabeça? Não, fiz Eu fiz o Jesus Cristo Aí aqui é o Anjo Miguel Que é o bem Que é o lado direito Que é o bem É o Anjo Miguel Que matou o Lúcifer Que fez virar Lúcifer, tá ligado? Que aí é o Lúcifer Que é o mal Que é o lado esquerdo Aí aqui tem fé E uma Baralho eu que quero fazer Gosto de baralho, gosto de baralho Gosto de baralho É, baralho é da hora Fica legal, baralho Fiz essa aqui também, ontem Já devou em quadro, pai? Os caras foduparam Já, mas nós é artistas agora, né, pai? Se eu trompar com os policia Por que agora? Eu sou MC Maloquei Faça batida, pai? Faça batida Agora, né Porque antigamente Se eu falar aqui, ó Não vou nem falar Se eu começar a falar Já sabe Faz assim, hein, Tog Vou fazer, vou fazer Pai, tamo junto Vai lá produzir Correria total É, macho E tu, pai? Fala o perigo aqui Tá bem? Você pegou um peso aqui, hein, viado Pesado, pai Já fez já? Fiz oito Tá suando, pai Acredita, velho Tô morrendo assim agora, filho Não, acabou Tá indo, tá indo, tá indo Essa é a ideia, irmão É nóis, pô Doelhos aí das antigas Tá com nóis É nóis, pô É nóis, pô É nóis, pô É nóis familiar, pô Vamos juntos Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau